Anuncia o fim do contrato com o meio atacante Luan. O jogador disputou cinco partidas na volta ao tricolor gaúcho depois de uma passagem conturbada pelo Corinthians. Em nota, o clube também divulgou as saídas do zagueiro Bruno Alves, o meio a Gustavinho e o atacante Juan Iturbi. O texto ainda confirma a saída do craque do Brasileirão 2023, o uruguaio Luiz Soares.